Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop TDjão E dessa vez trago para vocês a melhor shaders aqui para a versão 0.17.0 do MCP Que no caso é a Sales Shaders, beleza? Ela está sendo disponibilizada em três versões A versão mais fraca, a versão média e também a versão ultra No caso eu estou aqui usando a versão ultra E até por isso que está aqui travando um pouco no meu dispositivo Porque eu não tenho aí um dos melhores, galera Mas acho que dá para mostrar aqui para vocês tranquilamente, ok? Então se vocês já curtiram a ideia do vídeo Eu peço muito o seu apoio deixando aquele like, seu maroto Porque me ajuda muito mesmo E também se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva para estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias de Minecraft Pop TDjão E vamos lá, galera Vou mostrar aqui para vocês um pouco da modificação A primeira, olha só É a minha sombra Já está bem parecida comigo, né? Ela não se movimenta ainda Mas já está super, super fera mesmo, galera Outra coisa que eu quero mostrar para vocês É o efeito da grama Deixa eu chegar aqui mais perto para vocês verem que ela fica balançando De um lado para o outro Olha só que da hora, galera Sério, curti bastante também Nós também temos aqui o efeito das folhas na árvore Que também fica balançando Olha só que da hora Mano, sério, muito fera mesmo, galera E aqui o céu está super real Olha só que fera esse céu, galera Curti bastante E tem uma coisa que, mano Eu quero mostrar muito para vocês Que eu fiquei apaixonada quando eu vi Que é o efeito da água, galera Vai travar um pouquinho quando eu chegar lá perto Mas, mano, eu queria mostrar isso aqui para vocês Na melhor qualidade E é por isso que eu instalei aí a versão ultra Mas olha só isso, galera Mano, está muito, muito lindo mesmo Sério, está muito real Foi a parte que eu mais curti aqui nas shaders, galera E agora eu vou estar mostrando para vocês um pouco também Dela à noite, certo? Então vamos dar aqui um time set night, ok? Time, beleza, set night E vamos mudar aí para a noite, galera Beleza Olha só que da hora que fica o céu Ele fica super estrelado E também aí te dá uma sensação de mais realista o seu MCP A lua ali está subindo e tudo mais Porque eu acabei de mudar para a noite Mas está espetacular, galera Também quero mostrar para vocês aqui a água de noite Mano, eu estou apaixonada nessa água Olha isso, galera Mano, caraca Muito, muito fera mesmo, galera Bom, basicamente essa daqui é a shaders, ok? Vocês podem estar baixando para estar vendo mais de perto O link para o download vai estar aqui na descrição do vídeo Junto com os créditos do criador Então agora eu vou estar mostrando para vocês Como está instalando essas shaders Para instalar essas shaders, galera É super fácil Assim que você fizer o download Vai virar esse arquivo chamado seus.pe Ele é um arquivo.zip Então você vai precisar extrair ele para algum local No meu caso aqui é endereço atual E assim que você extrair vão aparecer três partes Que é a versão fraca, a versão média e a versão ultra das shaders, ok? Eu vou estar ensinando para vocês como está instalando a versão ultra E para as outras versões também vai funcionar do mesmo jeito, ok? Então vamos clicar aqui na pastinha da ultra, beleza? E você vai encontrar outro arquivo compactado Você então vai estar extraindo esse arquivo No meu caso eu vou extrair aqui na primeira opção Para estar criando aí uma pasta com todos os arquivos, certo? Olha só, eu criei aqui a pasta E aqui dentro vai estar todos os arquivos das shaders, galera Então o que nós vamos fazer é o seguinte Nós vamos estar copiando essa pasta, certo? E vamos procurar a pasta games no nosso dispositivo No meu caso está logo aqui abaixo E vamos clicar na pasta com.majam Vamos agora acessar a pasta ressourcepacks Se no seu dispositivo não tiver essa pasta É só você criar com esse mesmo nome Lembrando que tem que ter o underline, galera Então eu vou clicar aqui na pastinha ressourcepacks E vamos estar colando o arquivo das shaders Agora após isso a sua shaders já está instalada E agora eu vou estar ensinando para vocês como está ativando Lá no Minecraft Pocket Edition E assim que você abrir o MCPE Você vai estar clicando em opções E vai estar acessando a função chamada recursos globais Aqui do lado esquerdo Do lado direito vão aparecer todas as texturas Adicionadas ao seu MCPE Então você vai procurar a textura chamada SeusPE versão 10.1 Você vai selecionar E assim que ela aparecer aqui na parte superior Isso quer dizer que ela já está ativada, galera E para ela estar funcionando corretamente Você tem que reiniciar o Minecraft Pocket Edition Fechando ele e abrindo novamente, ok? E beleza, galera Terminei de reiniciar o MCPE E do lado direito vocês já podem ver os créditos do criador Agora é só clicar em jogar Criar um novo mundo E eu vou mostrar para vocês novamente Essa shader funcionando Que mano, sério Está super fera mesmo E ok, terminou de renderizar E olha só que lindo, galera Sério, essa shader está muito Mas muito bonita mesmo, galera Mas basicamente a shaders é essa, ok? Espero que vocês tenham gostado Lembrando que temos três versões Se essa versão ultra não funcionar no seu dispositivo É só você testar a versão média Ou a versão mais fraca, galera Só que todas estão muito Mas muito bonitas mesmo, beleza? Então se vocês gostaram, já sabe Deixa aqui o likezão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando o aplicativo do canal Baixe a instalação do dispositivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! E aí E aí E aí Obrigado.